A estreia que você esperava entrou num momento muito adverso da partida, o Cruzeiro já perdia, teve um jogador expulso, mas no final esse reconhecimento do torcedor ao esforço de vocês em campo? Não era a estreia que eu queria, é claro que a gente trabalha sempre em busca dos três pontos, jogar com jogador a menos, enquanto o meu adversário difícil complica bastante, a gente também tem que ressaltar do mesmo jeito que nós erramos, porque a expulsão foi um erro nosso, a gente tem consciência disso, também tivemos um gol legal, que poderia ter mudado totalmente a partida, Então são esses tipos de detalhes que podem mudar completamente o jogo, a gente não somos trabalhadores para inventar desculpas, não sou o cara que gosta de inventar desculpas, perdemos, perdemos, lutamos como homem, atitude no segundo tempo, mostrou que o Cruzeiro esse ano veio com muito mais vontade, muita garra, mas um erro da arbitragem que nos prejudicou bastante hoje E agora o Maico pronto para uma sequência e para ajudar o Cruzeiro na recuperação da próxima partida Graças a Deus eu estou pronto, espero poder contribuir ao máximo possível para que a gente consiga colocar o Cruzeiro no lugar onde nunca deveria ter saído Obrigado, este é o zagueiro Maicon aqui no Tempo Esportes e a gente está...